O Ministério da Saúde autorizou, nesta terça-feira, dia 30, mais 967 leitos de UTI adulto e 34 leitos de UTI pediátrica para atendimento exclusivo aos pacientes graves com a Covid-19, em caráter excepcional e temporário. As autorizações são para o reforço da estrutura hospitalar de municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. O valor do repasse mensal aos estados será de mais de R$ 48 milhões, retroativo à competência de março. A autorização de leitos de UTI, Covid-19, ocorre sob demanda dos estados que têm autonomia para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários. Mas diante do atual cenário de emergência, com o avanço da pandemia, o Ministério da Saúde vem colocando recursos financeiros e auxílio técnico à disposição para ajudar os estados no enfrentamento da doença. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília.